Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó Para, para, para Bere, bere, bere Para, para, para Bere, bere, bere Bara, para, para Bere, bere, bere Que a letra mais difícil do mundo, hein? Bere, bere, bere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar